Fala galera, beleza? Pessoal, sexta-feira vai dar 9 horas da noite. Olha a situação do professor, todo suado. Camisa, dá até pra tossir. Escorre no suor. Sabe o que é isso? Alegria. Você que tá parado aí sem treinar, deixa eu te contar. Cara, dá um jeito de ver, tá? Isso aqui é bom demais. O jiu-jitsu é maravilhoso demais. Fica sem treinar não. Por mais que eu não possa treinar firme, fazer uns rola mais duro, tô treinando só de boa. Né? Prevenindo, né? Vocês sabem que eu tenho as lesões aí na coluna. Cara, mas mesmo assim, mesmo com limitações, o jiu-jitsu é incrível, cara. O jiu-jitsu é incrível, 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 incrível. É uma alegria indescritível, sem palavras. Tá parado? Volte a treinar. O jiu-jitsu é incrível, né?